Hello darkness, my old fang Vamos iniciar essa bagasa Cala a boca Fone Guy, filho da puta puta da filha Caralho, a porra tá ficando séria Começo a música do capeta Sai daqui, bicho piruleta Caralho, mas que bicho puta da filha Puta que pariu, vou enfiar esse cupcake no meio do olho do céu orificio anal Ah, sai daqui seu urso gordo, baleia, saco de areia Meu Deus do céu, e hoje que levo eu me piscar Sai daqui, bicho puta da filha, vai comer senhora Tchau 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 E aí E aí